Esse é o Ancapsule e a gente vai falar sobre a festa lá em São Paulo, que era, na verdade, um treinamento de aprender a pegar mulher e que as mulheres, pelo menos quatro das mulheres que foram na festa, entraram na polícia, né, contra os organizadores da festa porque elas não sabiam que ia acontecer isso lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carol Miller, MC Pipoquinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, parece que a Rede Globo realmente resolveu bater nessa tecla, né, dos headpill, do pessoal aí da pegação e coisa e tal. Bom, olha só, é importante notar esse negócio, negócio de coach, de masculinidade e coisa e tal. Isso é uma coisa já bem antiga, esse troço de ensinar homem a conquistar mulher e coisa e tal. E se você parar pra pensar, não é uma coisa de todo errada, né? Realmente é um desafio que todo homem enfrenta você ter que chegar numa mulher, ter que convidar ela e coisa e tal. É um aprendizado que a pessoa tem pra fazer. E como qualquer coisa que você precise aprender, você tem que ir, se tiver alguém pra te ensinar a fazer, é melhor, né? Teve até um filme que chegou a passar na Globo várias vezes, exatamente Conselheiro Amoroso, você lembra? Mitch, o Conselheiro Amoroso. O Will Smith interpretava exatamente um caso desse, né? E, inclusive, nessa história, o outro rapaz que ele ensinava era esse rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, Kevin James, que é um outro ator também cômico lá nos Estados Unidos. Ensinar um homem a conquistar uma mulher ou a chamar ela pra sair, esse tipo de coisa, não tem nada de errado. Agora, é lógico, no mínimo moralmente questionável você ensinar alguém a enganar uma mulher ou a fazer alguma coisa fora do correto, fora da ética libertária, né? Mas, enfim, qual que é a ideia disso daqui? Parece que esses coaches americanos estavam aqui no Brasil e fizeram uma festa, parece que eles fazem isso em vários lugares do mundo, levam os alunos deles em vários lugares do mundo e organizam essas festas e coisa e tal, e daí os alunos ali treinam em chegar em mulheres e coisa e tal, esse tipo de coisa. E, segundo, eles estão dizendo aqui que os cursos custariam entre 12 mil e 50 mil reais, ou, desculpa, 50 mil dólares, e passou por vários países, Costa Rica, Filipinas e coisa e tal. E lá em São Paulo, a capital paulista, eles ofereceram comida, transporte para as mulheres que diziam não saber que os convidados eram alunos, né? Parece que só uma delas fez um boletim de ocorrência dizendo ter sido enganada nisso daí, né? E aí a grande questão que eu coloco aqui é a seguinte. Bom, do ponto de vista legal aqui, né, eu não sei como é que eles enquadrariam isso. Parece que eles estão colocando aqui, elas alegam que foram filmadas sem autorização. Filmagem sem autorização na lei brasileira, de fato, é um crime. Se usarem a sua imagem publicamente, é um crime isso daí, né? Então, tem algum lugar aqui que eles falaram em que seria, talvez, favorecimento de prostituição, mas isso daqui não faz sentido, porque em momento algum foi oferecido dinheiro para as mulheres, né? Então, na verdade, elas estavam ali, os caras estavam tentando conquistar elas. Ah, mas era uma turma, os caras estavam sendo ensinados? É, mas eles estavam tentando conquistar elas, não conquistaram oferecendo dinheiro. Pelo menos, eu imagino que não, né? Então, eu acho que favorecimento de prostituição não cabe, é que filmagem sem autorização cabe. Mas reparem que mesmo na lei positivada brasileira, tem muito pouca coisa que você pode usar nesse caso, de fato, né? Agora, e na ética libertária? Como é que funciona isso, né? Porque, veja, as mulheres foram para a festa de forma consentida, só que elas achavam que estavam indo numa festa. Não sabiam que estavam indo numa turma de pegação, né? E, no final das contas, isso tem um problema, sim, na ética libertária. Por quê? Porque quando você dá um consentimento em um contrato, e no caso elas foram consentidas para lá, ninguém forçou elas. É lógico, não preciso nem dizer que se alguém tivesse forçado elas a ir para a festa, ou forçado elas a ficar com alguém dentro da festa, claramente isso seria, né? Um absurdo completo, totalmente fora da ética libertária. Mas elas foram achando que era uma festa, estavam na festa, comeram, beberam, conversaram com o pessoal. Se elas quiseram ficar, se elas ficaram com alguém lá, foi porque quiseram, na verdade, né? Porque ninguém foi obrigado a nada, pelo menos acho que essa é a premissa da coisa. Agora, na ética libertária tem esse problema, sim. Consentimento só existe quando você sabe com o que você está consentindo. Se você está consentindo para alguma coisa e, na verdade, está sendo enganado, a coisa que você vai participar é diferente, o seu consentimento é inválido. Automaticamente o contrato foi rompido aí. E, certamente, no mínimo, indenização elas fariam direito também na ética libertária, nesse tipo de situação, né? Então, parece que, inclusive, elas foram e, num primeiro momento, não tiveram problema nenhum, saíram e coisa e tal, mas depois elas descobriram que isso havia sido filmado, que era um curso que os estrangeiros estavam fazendo e coisa e tal. E aí, nesse momento, que elas ficaram revoltadas e registraram a ação na polícia. E, de novo, é o que eu falo, do ponto de vista da ética libertária, tem problema, sim. Porque você tem a questão do consentimento, só é válido quando você tem as informações daquilo que você está consentindo, né? Na ética libertária, a sua imagem não pertence a você, você não pode impedir alguém de te filmar. Então, não teria problema aí. Mas, certamente, teria na questão do contrato, né? Segundo eles estão dizendo aqui, foi promovido pelo Mike e pelo David do Círculo Social de Milionários, Milionaire Social Circle. E, bom, de novo, é o que eu falo aqui. Eu acho que é importante as pessoas saberem o que elas estão fazendo e coisa e tal. Mas, por outro lado, isso poderia ser preocupante para o objetivo do que eles estavam fazendo lá, né? Porque se a mulher sabe que está indo ali para um curso, né, ela já vai predisposta ou a dizer sim ou a dizer não. Então, assim, poderia meio que macular a coisa. Talvez a maneira mais autêntica de fazer isso fossem eles saírem na noite lá de São Paulo, não organizar a festa deles para fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, o caso aí vai ser estudado pela delegacia. Eles não são brasileiros, eu não sei se eles ainda estão no Brasil, provavelmente já não estão mais no Brasil. Então, muito pouco provável que isso daqui dê alguma coisa. O que eu estou achando que vai acontecer aqui, na verdade, no final das contas, a Globo está dando propaganda para os caras. Porque talvez o pessoal não se toque disso, mas no final das contas, todo homem enfrenta essa dificuldade, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer. Vocês estão ensinando um negócio, um caminho aqui, que eu tenho certeza vai ter muito jovem que vai falar Ah, então tem esse negócio? Hum, quer saber? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.